28 de outubro é o dia do servidor público. A data é comemorada no Brasil desde 1939. Hoje, uma solenidade no Palácio Piratini marcou o início da programação da Semana dos Funcionários Públicos aqui no Estado. Mas o que fazem e qual a importância dos profissionais que atuam no setor público? Ela podia ser só mais uma enfermeira, mas escolheu ser a grande amiga da comunidade. A gente já se conhece bastante no momento que eu precisei bastante, muito, muito, né? Porque a gente tem uma doença que tem que ser controlada, né? Então ela fez tudo, tudo. Há 22 anos, neste posto de saúde do bairro São José, na zona leste de Porto Alegre, Vani encara o serviço público como sacerdócio. Tudo aqui é sagrado para ela. A saúde pública eu acho que envolve várias coisas, né? Eu acho que ter amor ao ser humano, né? Saber que ali tu vai enfrentar vários problemas e que tu pode ajudar, tu pode fazer a diferença nisso. Eu acredito no HumanizaSUS, eu acredito no acolhimento que está aí agora, né? A enfermeira é servidora da Secretaria da Saúde da Capital. Como ela, existem outros quase 17 mil servidores ligados à Prefeitura. Já no Estado, são 140 mil, contando apenas os ativos e aqueles pertencentes ao Executivo. 80% deles trabalham nas áreas da educação e da segurança. Apesar de todas as dificuldades, nós temos tido a compreensão de todo o nosso setor de recursos humanos do Estado para enfrentar esse desafio de uma gestão onde os recursos são extremamente escassos, mas apesar de tudo isso, durante essa gestão, todos os nossos servidores estão respondendo e com isso nós podemos dizer que estamos operando com a ajuda dele grandes modificações para o Estado. E para lembrar desses trabalhadores dedicados à população, o Estado lançou nesta segunda-feira a Semana do Servidor Público com uma série de atividades voltadas ao setor. O evento contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Ele falou sobre o importante papel do funcionalismo na manutenção dos serviços essenciais. É com certeza o coração de toda a organização estatal, de todo o poder público, seja no município, seja no Estado, seja na União. E é esse trabalho desse colaborador sério e dedicado que as coisas andam e que o serviço precisa funcionar. Porque ele não é para nós, ele é para a sociedade. Mas nem só de elogios vive o servidor público, já que boa parte deles anda com a credibilidade em baixa. Só que aqui no postinho da São José, ficou exemplo de que tudo depende de quem presta o serviço. É gente da família. E aí E aí E aí E aí E aí